Se prepare galerinha, nós vamos jogar Hogwarts Legacy, senta tua bunda na tua cadeira e vamos para este momento que estamos aguardando há tantos fucking anos, finalmente a minha carta de Hogwarts chegou e eu vou pra Hogwarts, lançar os meus feitiços e virar uma bruxinha rabuda. Ai, meu Deus. Hogwarts, a escola de Hogwarts. Temos o prazer de informar a sua inscrição na escola de magia e bruxaria de Hogwarts como estudante no quinto ano. As aulas começam dia 1º de setembro. Suprimentos preliminares foram coletados e irão acompanhar você e sua jornada até o castelo. Como você deve saber, o decreto para restrição razoável de fintiçaria de menores proíbe o uso de magia por menores de 17 anos fora da escola. No entanto, devido às circunstâncias únicas, o ministério concordou graçasamente em permitir a ajuda do professor Eleazar Figg em aprimorar seu lançamento de fintiços antes de sua escolta de Londres ao castelo para que o banquete de início do período letivo e a cerimônia de seleção. Com os melhores cumprimentos, Matilda Weasley, vice-diretora... Olha, é uma Weasley! Cartinha! Aceita, nossa cartinha, chat! Ai, meu Deus. Ih, fechou o jogo. Ah! Fechou o jogo. Tá. Aparentemente, agora foi. Aparentemente... Olha o olho seguindo. Vocês estão vendo o olho dele seguindo, chat? Ó! Ó! Beleza, foi. Coisa linda. Ai, meu Deus do céu, meu coração. Que emoção. Ai, vamos jogar. Por favor. Computadorzinho, aguente. Tá, pré-definições. Que isso? Tá. Isso aqui, tá. Então a gente escolhe um... Ai, que bonitinha! Gente, olha o olho dela seguindo, que doido. Eu puxo e o olho segue. Eu quero ver todos. Eu quero ver todos. Todos. Olha que bonitinho esse aqui. Pegava. Pegava também. Pegava também. Não, é uma mulher. Opa. Pegava também. Pegava também. Bom. Que mais parecia comigo, né? Vamos fazer uma mais parecida comigo. Porque eu quero ir pra Hogwarts. Essa aqui. Essa aqui? Ah, não tem muito que pareça comigo. Não tem nenhuma que tem um rosto parecido com o meu. Qual é essa primeira aqui mesmo? Formato do rosto. Esse aqui? Dá pra mudar as partes individuais das outras abas. Acho que é esse aqui, né? Acho que é esse formato do rosto. Cor da pele. Ai, que legal. Cor da pele. Tem cor de... Morto. Óculos. Ai, mas o óculos é horrível. Óculos. Eu não fui ver esse jogo em outro streamer só pra ver a Isa jogando. Ai, que fofo. Tá vendo? Quero ver se é bom mesmo esse game. Eu tô curiosa também. Vamos ver cabelo. Cabelo, cabelo. Nossa, gente. Olha que coisa linda esse cabelo, velho. Ô, bonitão esse 3D, tá? Ó, cabelo mexe. Não. Não. Ganhei drop. Uhul, é isso. Quanto mais vocês assistirem a live, mais drop vocês ganham. Ó. Top esse cabelo. Gostei. Ai, queria cortar meu cabelo assim. Travou nos oito subs? Ó. Dread. Top. Ah, não tem o cabelo parecido com o meu. Ah, gostei desse daqui. Às vezes eu prendo meu cabelo assim, sabia? Ó, vou fazer a lacalva. Meu cabelo já foi assim também. Eu nunca usei meu cabelo assim com trança. Mas eu acho lindo. Eu acho que o mais parecido com o meu cabelo é esse daqui. Mas eu não gostei desse cabelo. Nossa, não. Na real, é esse aqui que tá mais parecido com o meu cabelo. E aí, Xinku? Tudo bom, meu querido? Xinku 3D. Você faz... Você faz 3D? Eu tô fazendo curso de 3D. Eu gostei desse cabelo. Se pá, eu corto meu cabelo assim. Ou assim. Não, esse aqui tá mais parecido comigo. Esse aqui. Vai ser esse aqui. Cor do cabelo. Tem rosa. Ai, eu quero ver todas as cores. Olha que lindo. Roxo, verde. Ai, que lindo. Ó, esse aqui é Malfoy. Esse aqui, hein? Esse aqui é a Susserina. É que ele... Ah, meu cabelo é... Esse aqui. Esse aqui. Castanho claro. Aspecto. Sardas e pintas. O que é isso? Esse aspecto? O que é esse aspecto? O que que tá mudando? Ah, aspecto saudável. Não, aspecto bem de doente, assim. Bem cara pálida, isso. Sardas. Eu não tenho sarda. E nem pinta. Não, mentira. Eu tenho uma pinta aqui, ó. Em cima do lábio. Ah, tipo essa. Mas não é na bochecha. Ah, é tipo essa, mas é aqui em cima. Eu tenho uma aqui também. Vai ter que ser essa pinta. Ah, mas tá muito grande essa pinta. A minha é pequenininha. Ah, vou colocar porra nenhuma, não. Cicatriz. Nossa senhora. Será que tem a cicatriz da sobrancelha? Que eu tenho? Cadê? Aqui, ó. Aí, ó. Parece a minha cicatriz. Mas essa aqui tá... Essa aqui tá mais parecida. Pronto. Cicatriz. Cor dos olhos. Mostra aí. Minha cicatriz. Risquinho de cria. É isso. Você sabe que eu que inventei o risquinho na sobrancelha, né? Porque eu tenho cicatriz na sobrancelha e minha sobrancelha é falhada. Aí as pessoas começaram a fazer esse risquinho aí na sobrancelha. Meu olho é castanho claro. Ó o zap. Esqueci de desligar o barulho do zap. Eu queria poder dar zoom. Eu acredito. Eu sou a cicatriz. Eu também tenho cicatriz na sobrancelha. É, então. Eu tenho porque quando eu era criança, quando eu tinha 11 anos de idade, eu caí. E bati com tudo, a cabeça na quina da escada. Acho que é isso aqui, a cor do meu olho. Escorreguei na beira da piscina. Nossa. Eu fico achando que é o meu. Tira o barulho do zap. Ah, não. Eu não vou fechar o jogo, não. Tô com medo de dar alt, tab e coisar o jogo. Deixa o zap apitar. Minha sobrancelha é quase preta. É bem escura minha sobrancelha. Tipo assim. Nossa, essa menina não tá nada parecida comigo. Minha sobrancelha é assim. Ó, esse aqui é risquinho de cria. Mais um dropzinho, é isso. Aqui, ó. Pronto, já tem o drop aqui, ó. De cria, vou tirar, então. Vou tirar a cicatriz. Tira a cicatriz. Pronto. Agora tá parecida comigo. Pronto. Ai, gente, eu não gostei dela de óculos. Não gostei do óculos no jogo. Pronto, tirei o óculos. Não gostei. Dá pra fazer esse risco na cabeça? Não, só na sobrancelha, só. Eita, teve a jovem. Ai, eu amo a vagi duplagem. Tem que tirar o risco, senão a polícia pega. Roubou, né? Essa aqui tem uma vez... Nossa, tá com muita voz de robô, velho. Essa ficou melhor. Mas as outras estão muito robotizadas. É o mesmo dublador, só que com efeito. Androide mágico. Esse aqui tá menos robótico, esse aqui. Se eu sou uma dificuldade de história, eu desafio o mínimo de jogo com foco na história. Fácil, normal, difícil. A gente sempre joga normal game, né? Então vamos normal game. Nome. Ah, eu vou ter que colocar... Eu vou ter que colocar... Eu vou ter que colocar... Isabela... Isabela... Suando. Ah, eu vou ter que colocar. Vou ter que colocar, porque eu sou uma... Eu sou uma... Eu sou uma bruxa. Só que uma bruxa misturada com o que? Com... Vampira. Isabela, sua. Eu vou ter que pôr. Porque daí eu vou conhecer sabe quem? Que piratas do Caribe? Crepúsculo. Crepúsculo. Sabe por quê, gente? Presta atenção no chat. Foca aqui, ó. Eu vou conhecer... Eu vou conhecer... Eu vou conhecer o Cedrico. Que é o... Eduard Cullen. E aí eu vou casar com ele. E aí eu viro Isabela Cullen. Aqui, ó. Você tentou estragar a história da sua personagem, mas o Toledo salvou... Não, é isso. Dormitório. Você é uma bruxa ou um bruxo? Eu sou uma bruxa. Essa escolha determinará o dormitório do seu personagem. Como os outros irão se dirigir a você. Bruxinha rabuda. Isabela, sua. Antes de piratas do Caribe... Não! Parece que estamos quase prontos para partir. Ah, legal. O bagulho foi em cima da legenda. É uma pena não ter sentido mais tempo para focar nos feitiços. Presumo que esteja praticando os feitiços que vimos. Estou sem, professor. Bom, acho que nunca vi alguém se dar bem tão rápido com uma farinha de segunda mão. Será uma força considerável quando eu conseguir a sua. Agradeço, professor Figg. É uma alegria trabalharmos juntos antes da nossa... Pronto. Olha o risquinho de cria dela. Ah, a coruja. Ah, claro. Conversaremos no trajeto até Hogwarts. Temos um banquete e uma cerimônia de seleção para atender. Uma ótima ideia. Contanto que sua jovem companhia... Beijo, meu querido. Obrigada, viu? De maneira alguma. Tamo junto. Vá na frente. Faz eras que não voam ao castelo. Vai ser bom ver aquela pilha de pedras velhas. E aí, olha o bug. Olha o bug. Clipa, 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 clipa. Alguém clipa o bug. Ai. Não tem cavalo. Não tem cavalo. Não dá pra ver o cavalo mesmo? Ah, tá. Eu achei que era bug. Foi bom. Eu achei que era... Eu achei que era bug. Eu falei, uai, não tem cavalo. Faz sentido. Agora faz sentido. Certeza que eu teria reportado isso como bug no trampo. Nossa, eu também. Cavalo renderizou. Loucura, loucura, loucura. É claro. E como a turma do quinto ano já pratica magia há quatro anos, o diretor pediu para... Tá bom o volume do jogo, chat? Tá bom, tá? Tá baixo, como tá? Bom, você não poderia ter pedido um mentor melhor. O professor Figg não é só um docente excepcional, como também um bruxo muito... Que alfa de hairball, né? Filha da puta. Acredito ser esse o motivo dele crescer tanto no ministério. Ai, que legal o jornal que mexe. Eu vi. Há opiniões diferentes sobre o Rem Rock ser ou não ser perigoso. Apesar de ainda não ter convencido meus colegas do ministério... Oh! Eu acredito que ele seja uma grande ameaça. E foi a sua esposa, Elazar, que há meses me alertou das atividades dele. Miriam? Como? Ela me escreveu sobre o Rem Rock antes de morrer. Curiosa pelo que o ministério sabia sobre as atividades dele. Antes que pudesse responder, recebi isso aqui. Foi a última coisa que ela me mandou, Elazar. Foi entregue pela coruja dela. Mas sem nenhuma carta. Só posso presumir que ela teve que se livrar disso logo. Pra manter a salvo. Do Rem Rock, provavelmente. Não consigo abrir. A magia que protege isso aqui é poderosa. Parece que é metal de doente. Aquele símbolo. O que é esse brilho? Eu não vejo nada. Eu também não. Ih! Eu tô muito louca. Eu tô chapadona. Ó! Braba. Pelas barbas de Merlin. Tá porra! Carai, cuzão! Olha esse dragão, maluco! Que coisa linda, véi! Olha lá, os cavalês. Renderam só agora. A chave! Me dê sua mão! Ai, meu Deus. Tá porra! Nossa, que jogo bonito. Vai tomar no cu. 2kg. Squirtle. Squirtle. Se feriu? Um pouco, talvez. Isabela suando. Aqui. É uma poção Wiggenweld. Vai dar um jeito em você rapidinho. Deixa eu ficar um pouco chapadona aí. Eu lembro desse pedaço de algum filme de sequência que eu assisti. Só se vê os cavalos, se viu a morte de perto. Nossa, eu não lembrava disso também. E aí, Renato? Tudo bom, meu querido? Tá. 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 Que ele morreu. O que deu naquela coisa maldita? Atacar uma carruagem no ar? Um dragão normal jamais faria. Professor? Senhor, onde estamos? Olha ao redor. Eu quero começar o jogo de novo, só pra ver de novo aquela cena do dragão, velho. Oi. W-A-S-D. Nossa, que jogo lindo. Vai tomar no cu. Tu tá jogando com o teclado. Tu tá jogando com o teclado. Nossa senhora. A Escócia não é tão longe de Londres. Você deveria nos levar pra lá? Eu acho. Nós não imaginávamos que o dia seria assim. Miriam enviou a chave de portal para Jorge por uma razão. E acredito que ela. E agora os Jorge morreram tentando descobrir pra onde a chave levaria. Você tem certeza de que está bem? E caso não se importe, quero explorar esse lugar. Sem problema, senhora. Bom. Vamos tentar encontrar um caminho. Mesmo que não esteja visível. Nossa, tá muito lindo, velho. Tá muito lindo o jogo A-12. Vocês estão... Gente, missão iniciada. Caminho para Hogwarts. Siga o professor. Tá bom o volume pra vocês? Tá alto? Tá baixo? Como que tá? Calma, filho. Não precisa correr não, senhora. É um véio. Boa pergunta. Miriam passou anos buscando provas de uma forma de magia ancestral muito esquecida. Se quiser dá pra diminuir. Sim. Uma magia poderosa usada por poucas pessoas. que parece ter se perdido no tempo. O castelo de Hogwarts é uma fortaleza dessa magia ancestral. Foi construído com ela. O que é que? O que tem aqui? Não sei quando ela conseguiu a chave de portal. Mas tenho certeza de que tem a ver com o que ela buscava. Oh, tem um caminho ali embaixo. Por aqui. Pera aí, professor. Deixa eu dar uma bisbilhotada aqui. Mas, senhor. Por que sua esposa estava buscando provas de magia perdida? Miriam queria entender como uma magia tão poderosa desapareceu. Ih, cadê o professor? Ih, me perdi do professor. Mas magia não é diferente de outros poderes. Ué? O que realmente importa é quem está usando. Vai, filha. Corre. Ué? Como que você veio parar pra cá? Não está frio o bastante aqui. Parece ser algum tipo de encantamento. Ele se teletransportou? Eu queria bloquear esse caminho. Vamos ver o que você tem praticado com a varinha. Hum, o que eu tenho praticado com a varinha? Feito... Feitiço básico. Nova magia desbloqueada. Pressione. Tá para realizar o feitiço básico. Oh! Xablau! Deixa eu dar um espaço. Dá licença. Tô no look, pois não quero pegar spoiler. Beleza, tô lendo. Vai lá, meu querido. Tamo junto. Macetada. Use a câmera para selecionar um alvo ativo. Beleza. Ok. Gente, cuidado! O senhor é um velhinho. Isso foi um pouco mais duro do que eu esperava. É, então. Fica correndo aí. Ai, que legal! Brau! Você está evoluindo. A banda que nova! Agradeço, senhor. Vingardio Leviosa! Lumos! Ah, ali em cima. Estamos chequeando. É logo ali. Eu já ganhei ali no precipício. Tadinho. Oh, na moral. É Leviosa! Não Leviosa! Vem firme! É Leviosa! Não Leviosa! Ih, carai! Cusão! Uhul! Uhul! Vai ficar sem mana? É Leviosa! Não Leviosa! É eu, Mario! Quase lá! A barra? Ai, a barra está aqui embaixo. Brau! Desculpa, professor. Perdão. Surtei. Por que alguém construiria isso aqui? Acho que valorizava a privacidade. A chave de portal nos trouxe aqui por uma razão. Vamos dar uma olhada e procurar o que parecer... Olha! ...fora do lugar. Quem é? Quem é? O Merlin? O minimapa mostra seus arredores com você no centro. Esse é o seu objetivo atual. Pressione e segura e vê para acessar os detalhes do objetivo da missão. O caminho para o Augusto. Professor Figg e eu viajamos através da chave de portal para um penhasco misterioso nas terras altas da Escócia. Nós precisamos explorar as ruínas misteriosas que suspeitamos ser para onde a chave quer nos levar. É Merlin? Parece Merlin. Parece Merlin. Professor! Essa estátua! Esse pode ter sido o lar dele! Ele está sem o braço. Muito bonito, senhor. Viu? Gostei da sua barba. Vamos ver se acho alguma coisa aqui. Neste ladinho aqui... Não... Opa! Espera aí! O que é isso aqui? É uma tocha. Aqui também nada. Aqui também nada. Olha que bonito! Professor... É um tipo de moral. Hum... Talvez o anfitrião fosse um vidente. Interessante. Combinito. Tem mais alguma coisa para cá? Tem mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver... Ah, aqui ó. Eu estou batendo achando que vai ter alguma coisa, mas eu acho que não tem nada nesses... Nesses vasos. WTF? Minha net está caindo? Eita porra! Minha net está caindo? Eita porra! Aquela pedra cristalizada e encantada de novo. Mas o que ela está bloqueando? Hum... O que é isso? Professor Fig! É um portal? É um portal? Que estranho! Por que alguém conjuraria aquela pedra encantada aqui? Sala precisa. E como tem uma sala atrás dela? Que sala? Não estou vendo nada. É a morta que geme. Ali! Aquele brilho de novo! Como o do recipiente da chave de portal! Aí! Eu muito louca de novo! Drogadona! Oh Merlin! O que é isso? Porco Draco! Onde estamos? Falei que era um portal? Falei que era um portal! Parece... É... Aquele banco! Olá! O duende! Parece aquele ban... É... O banqueiro, viu? Duende e banqueiro! Por Merlin! Muito legal, né? Ele fala... Por Merlin! Ai! Que bonitinho! Não pode ser! Oi! Tudo bom? É... É... Só um instante! Que lindo! Mó criatura feia eu falando que lindo, né? Gente, e esse meu risquinho ao Mandra aqui na sobrancelha? Ficou muito bom! Boas vindas ao banco de gringotes! Cofre número 12! Eu presumo... Exato! A chave? A chave! Deportando a sua esposa? Ah! Sim! É claro! Por aqui! Vamos! Vamos! Fique perto! Tá bom, você já falou isso! Caralho, velho, chato! Ai, que legal! A gente vai andar nesse bagulho! Ai, que da hora! Vão na frente! Licença, licença! Eu vou na frente! Quando vocês vão em brinquedos de parque de diversão assim, montar a russa, essas coisas, vocês sentam na frente também? Vocês é o que senta na primeira, no meio ou no final? Ai, que legal! Na frente? Eu também! Eu sinto na frente! Quantos cofres existem em gringotes? Centenas! Aliás, você verá muitos no caminho até o cofre 12! Nossa, que foda, velho! Estamos logo abaixo do sacão principal! Os cofres que está vendo são os mais novos! Entradas particulares para o banco são comuns em gringotes! Na frente para ninguém vomitar em mim? Só as pessoas muito ricas são poderosas! Depende de quanta emoção eu quero sentir! As duas coisas podem ter esse tipo de serviço! Ah, eu sempre sento na frente! Como é? Ihiii! A caixinha lavava todos os encantamentos! É uma medida de segurança! Já passou pela queda do ladrão antes, não é? Já ouvi falar! Estamos passando pelos cofres inferiores agora! Nós vamos muito fundo! O cofre 12 foi construído pouco depois da fundação de Gringotes! Há mais de quatro séculos! Ele fica na parte mais profunda do banco! Acomodem-se! O caminho é bem longo! Caralho! Nossa! Que lindo! Perfeito! Perfeito! Oi! Doze! Cofre 12! Que dia é memorável! Pode ser! Eu vi o mesmo brilho na coleira do dragão! Eu vi o mesmo brilho na coleira do dragão! O que é? Nos perguntamos sobre a querida do Angel! Ele vigia a sessão mais antiga do banco! É raro alguém ir até ela hoje em dia! Hummm... Estranho, estranho, hein chat! Se bem que eu posso estar muito doida também, né? Porque essa menina aí... Meio xarope das ideias! Tá vendo uns brilhos muito loucos! Vai rolar um PVPzinho! Quando foi a última vez que alguém acessou esse cofre? Um duende está ocupando a minha mesa há centenas de anos! Ninguém visitava o cofre doze desde então! Igual ao streamer! Hummm... Ai que lindo o cofre! Vai discutir com ela que está sendo mais difícil que esse professor é! Esse professor aí está meio a bublet das ideias também! Cofre 12! Obrigado pela ajuda! Hummm... Obrigada! Licença! Com licença! Boa tarde! Boa tarde! O que o senhor acha que deveríamos procurar? Não sei dizer! Senhor! Será que poderia... As instruções do cofre doze dizem que devo conceder acesso a quem possuir a chave e depois fechar a porta! Espere! Eita porra! Boa sorte! Fudeu! Isso foi bastante inesperado! Fudeu! Deve ter alguma coisa aqui! Revelio! Revelio talvez! Uhum! Revelio? Revelio! Um feitiço de revelação! Revelio! O que estamos esperando? Vamos descobrir o que nós estamos vendo! Prepare a varinha! Ai! Eu vou fazer um feitiço! Espera! Calma! Calma! Calma, calma! Firme sua varinha com... Tá? Com o mouse! E guia pela trajetória do símbolo para prender o feitiço! Pressione o botão correspondente quando solicitado para acelerar o movimento da sua varinha ao longo da trajetória do símbolo! Tá! Espera! Uhum! 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 É isso? Uhum! É isso? Revelio! Revelio! Eu vi alguma coisa! Chegue mais perto e tente de novo! Vai, Isa! Revelio! Aqui, caralho. Vai, professor! Deixa eu... Ai, eu posso ficar dando revelio agora? Opa! Opa! O que é isso aqui? O que é esse brilho aqui? Oxi! Hum... Revelou um bug. É, eu acho que aquilo ali é um bug. Tá na outra sala. Revelei um bug. Isso, isso foi um bug. Lumos! Lumos! Ah, legal. Eu não aprendi. Lumos. Não teremos como desaparatar se algo der errado. Não para fora de Grincott. Isso é qual é a sua casa? Eu sou... Lufa, lufa. E você? Fiquei perto do professor Figg. Vejo alguma coisa lá em cima. O que é isso? Aquele brilho de novo. Mas está no chão. Revelio! Revelio! Tá porra. O que aconteceu? Quando eu me aproximei do brilho, foi como se o chão, de repente, girasse em uma espiral. Você está bem? Sim, senhor. Estou bem. Parece que você causou uma alteração no chão. Aquela estátua. Nossa, mas você não vê nada, não? Sou Corvinal, mas minha segunda casa é lufa, lufa. Presumo que foi isso que você viu refletido no chão. Sim. O reflexo ainda está lá, mas as posições das estátuas são diferentes. Espere. Quando você se mexeu, o reflexo girou na direção da luz. Talvez você devesse usar lufos. Quero. Quero usar lufos. Quero usar lufos. Ai, ai. Lufos. Ai, que legal. Você adquiriu um feitiço para iluminar Lumos, que foi automaticamente colocado no seu conjunto de feitiços. Lumos criou uma luz na ponta da sua varinha para ajudar você a enxergar em áreas escuras. Yay. Pressione 1 para lançar ou extinguir Lumos. Lumos. Muito bem. Awww. Agora o reflexo está se voltando pra mim. Ele realmente segue a luz. Descubra o segredo da estátua. Opa. Ai, meu Deus do céu. Eita porra. Ih, fodeu. Ih, aqui acabou. Aqui acabou. Protego. Liviosa. Que porra. Use o que em ataques? Ai. Ai, ai. Sai fora, filho. Vai, me ataca. Me ataca, me ataca. Me ataca. Me ataca. Estupefato. Estupefato. Ai. Ai, que aceito. Tomei. Ah, não. Fique perto. Eu tô perto, porra. Ih, cadê o professor? Professor. Professor? Professor Figg? Professor, cadê você? Ih, caralho. Fudeu. Pra onde eu devo ir? O que está acontecendo? Os resquícios de magia parecem estar me guiando. Reveio. Opa, olha o baú ali de novo. Ah, era pra cá que estavam me trazendo. Outro brilho. Caralho, que jogo da hora, mano. Ah, fudeu, né? Parece que eu não tenho escolha. Eu vou ter que lutar pra sair. Que momento seu personagem vira um pirata? Ai, ai, tomei. Eles são muito rápidos. Ihu. Fala dela. Segure aqui enquanto lança... Protego. Para atortuar inimigos com estupefata. De contra-ataque. Inímigos atortuados recebe dano extra. Indicado por... Números dourados. Peraí, então segure o quê? Enquanto lança Protego. Para atortuar inimigos. Tá. 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 Estupefata. 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 Vem, vem. Vem, vem. Vem você. Vem. Vem, vem. Pode vir. Vem. Não quer, né? Não quer vir. Não quer vir. Então toma. Então vai. Então vem você enquanto. Então vem. Vem, filho. Oh, que isso? Eu me protegi. Estupefata. Ai, porra. Meu Deus, não acaba nunca. Meu Deus, não acaba nunca. Ah, agora sim um baú. É, era bug mesmo. Tem vez alguma coisa? Ai, ai. Tá, entendi. Entendi, entendi, entendi. Isso que eu falava. Não corre, não? Opa. Opa. Que isso? Ah, porra. O portal. Caralho. Caralho. Que jogo bonito, véi. Reveio. Lumos. Acho que é pra cá mesmo que eu tenho que ir, né? Que porra. Ai, aquele negócio do Dumbledore, que coloca a cabeça e vê as memórias. Ai, que legal. Oi, professor. Ai, professor. Achou. Aí está você. Como foi que... Que lugar é esse? Se você não sabe, eu muito menos. Mas encontrei isso, flutuando naquela bacia. Ai, eu preciso fazer xixi. Essa não é uma bacia qualquer? É uma penceira. Pra ver memórias. Pra ver memórias. Isso aí. Do Dumbledore. Será que... Ai, jogo. Eu preciso pausar, preciso fazer xixi. Me acompanhe. Nossa, igualzinho do filme, véi. Usa um pinico. Ah! Aperta xixi. Colocaram a cabeça no pinico. Talvez bem demais. Quem sabe o caminho que nós abrimos... É impossível de seguir. Só vai ser impossível pra quem não puder ver rastros de magia ancestral como eu posso. Sua habilidade é de ver mais que os outros não será suficiente, Percival. Estamos confiando segredos poderosos à pessoa que seguir esse caminho. A quem faça de tudo por esse conhecimento. Sim. E se estivermos corretos, Charles, A bruxa ou o bruxo que concluir as provas terá provado merecer esse conhecimento. E a responsabilidade que o acompanha. Fizemos tudo o possível. Fizemos tudo o possível. É isso que você vê? O brilho que os circundava? Sim, senhor. Impressionante. Consigo ver magia? Rastro de magia ancestral, para ser exato. A magia que Miriam sempre acreditou existir. Mas que nunca... Miriam e talvez Jorge morreram buscando um conhecimento adormecido há séculos. E você parece ser a chave para entender o motivo. Queríamos... Está muito diferente de quando olhei um momento atrás. Alguém está vindo. Corre, corre, corre. Eu não sei. Mas o senhor não devia estar aqui. Que porra. Eu tinha... Ah, é só um doente. Chuta a cabeça dele. Parece que minha reputação me precede. Eu estava começando a achar que ninguém visitaria o cofre do Wreckham. E por que você está aqui? Não precisa ser assim. Podem me entregar o que encontraram aqui e podemos deixar tudo isso para trás. Você que pensa, otário. Senhor. Eles tinham a chave do cofre. Messa as suas próximas palavras. Eu... Eu... Só estou dizendo Que as instruções do cofre 12 eram bem claras. Senhor, eu... Eu insisto. Eu só posso conceder acesso a alguém com a chave. E o senhor não tinha... Parça. Não tenho paciência para a traição. Então... Onde estávamos? Não conseguirá nada comigo. Hum... Bem... Talvez sua jovem companhia aqui seja mais útil. Ai, eu preciso fazer xixi, hein? Não. 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 Ô, você não bate no meu professor, não, hein? Caralho, fodeu. Pausa. É, mas eu estou esperando o jogo me dar uma oportunidade para pausar. Comprar daquelas fraldas de véio. Eu vou fazer isso. Chablau. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu já vou... O jogo já vai me dar a opção de jogar. Aí eu vou. Ai, meu Deus. Professor, sai daí. Sai daí, velho bom do caralho. Me jona, me jona nada. Olha o tanto de água aqui que eu bebi. Você está bem? Estou. Sim, senhor. Só preciso ir no banheiro. Nunca vi um duende tão poderoso. Parecia que minha magia nem surgia efeito. Onde estamos? Ué, você que trouxe a gente aqui? Tu está doida? Quem colocou a pensada um relicário e todas as dicas, queria que alguém com a sua habilidade chegasse até aqui. Pão, pão, pão. Vem. Temos uma cerimônia de seleção para atender. Ai, jogo. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Puta que pariu. Puta que pariu. Que jogo lindo. Vai tomar no cu. Ai, Hogwarts. Chegamos a Hogwarts. Ah, que bom. Não perdemos a cerimônia de seleção. Ah, a cerimônia de seleção. Não sou especialista, mas me parece mais. Ah. Obrigada, professor. Eu preciso estudar esse relicário, mas primeiro devo contatar o ministro. Sonserina, vem que vem lufa-lufa. Para serem avisados sobre o Remrock. Por enquanto, peço que mantenha tudo o que aconteceu esta noite, só entre mim e você. Claro, senhor. Sim, senhor. Obrigado. Tudo pronto para a cerimônia? Não, eu preciso fazer xixi. Ai, que legal. Mais um drop, é isso. É isso, é isso. Drop, 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 drop. Hum. Hum. Professor Black. Será que é a parente do Sirius Black? Complicações. Complicações? Parece que o problema com doentes foi... Ah. Doentes. Não tenho tempo para rumores, Figg. Estou perdendo pouco da paciência que me resta. Oxe, que cara chato. Não deixa nem o professor falar. Talvez consigamos realizar sua seleção esta noite. Ah, vai a merda. Entrarei em contato. Tchau, professor. Obrigada. Você é um fofo. Nossa, não tem quase aluno nenhum. Oxe, jogo. Cadê os alunos, jogo? Professora Weasley, resta uma seleção a ser feita. Boas-vindas. Você chegou bem na hora. Sente-se. Isso tudo para chegar na escola foi... Ai, o chapéu seletor. Ah, vejamos. Tem um pouco mais de idade, não é? Ai, o dublador é o mesmo. Você vem com preferências e preconceitos. Caralho, o jogo não deixa eu fazer xixi, mano. Mal posso esperar pelas aulas. Mal posso esperar para explorar. Você vem com preferências e preconceitos. Não posso esperar pelas aulas, mas posso esperar para explorar. Não vou esperar para explorar, porra. Quero explorar logo Hogwarts e o mundo além das terras do castelo. De fato, um espírito aventureiro traz muito aprendizado. Mas seus professores também vão te ensinar muito... Ai, vou fazer xixi. Ai, pronto. Pronto, 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 pronto. Eu me pergunto, detectei alguma coisa em você. Um senso de... O que é? Ousadia, curiosidade, lealdade e ambição. Lealdade. Um senso de lealdade? Sou fiel às minhas amizades. Ah, lógico que eu vou lavar a mão. Eu sou virginiana. Eu sou virginiana, filho. Você não desiste fácil, não é? Não se deixa intimidar pelos desafios que conta. Se atrasou para esta cerimônia, vou ser leal a uma amizade. Talvez o melhor seja... Minha noiva também é? Lufa, lufa. Lufa, lufa! O chapéu seletor levará sua escolha em consideração ao selecionar você para uma casa. Casa Lufa, lufa, conhecida pela paciência, lealdade e pelo esforço. Aceitar casa, escolher outra casa. Aceitar. Hihi! Uhul! Lufa, lufa! Por isso que você é organizada assim? Seja Lufa, lufa! Paciência, chat. A Isa é paciente, tá? Ai, que linda! Uhul! Lupa, lupa! Ah, e mais uma coisa. Casa dos Botafelves. Devido um acidente infeliz no campo, durante a final passada, a temporada de quadribol deste ano foi cancelada. Ah! Como assim? Já chega! Não é como se eu tivesse banido o ato de voar. Mas, não me tentem. Vocês estão aqui para focar em seu futuro acadêmico. Todos têm muito o que fazer antes do início das aulas amanhã. Eu disse todos têm muito o que fazer antes do início das aulas amanhã. Rafael tem mais cara de lufa-lufa do que a Isa. Nossa, lógico que não, Rafael. É, são serina pura. Uma entrada e tanto. Dele ser de quadribol. Será? Eu sou professora Weasley. Pode mostrar a sala comunal para a nossa nova adição? Nossa, mas tu é muito chato, parente do Sirius Black. Como dizia, sou a professora Weasley. É um prazer te conhecer. Prazer conhecê-la. É um prazer todo meu, professora. Como vice-diretor, é uma grande honra poder levar você até a sua sala comunal. Por aqui. Rafael Sonserina. Não é nada comum estudantes começarem no quinto ano. Vai ser trabalhoso, mas aposto que isso nunca foi empecilho pra você. Nunca, professora. E cá estamos na entrada da sala comunal da Lufa-lufa. Essa é a entrada. Exato. Vou explicar o que fazer, mas prefiro não tentar fazer eu mesma, já que uma batida errada leva um banho de vinagre. É um horror. Ah, é legal. Um batuque no barril. O segundo de baixo pra cima é no meio da segunda fileira. No ritmo de... É o lugar. Hufflepuff. Hufflepuff. Segundo, como que é? Já esqueci. Hufflepuff. Hufflepuff. Ihuuu! Sorriso, é verdadeiro. Obrigada, professora. Ai, que lindo, Hogwarts. Curso pra saber como abre as outras casas. É verdade. Ai, que lindo. Todos já foram. É melhor eu ir pra sala comunal. Me silenciar conhecendo Hogwarts. Pera, vamos explorar tudo antes. Ah! 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 Beleza. Chocolate muito doido, que me deixou muito doida. O que tem aqui? Quadros. Chegou a hora, já... Chegou agora, já vai roubar as colegas de quarto. Ai, já vou dar uma bisbilhotada já, né? Mais quadros. Quadros que se mexem. Livros. Mais quadros. Uma fruta. Caramba, eu sou faminta, hein? Ah... Não pode ser nada. Já chega na escola usando drogas. É isso. É isso. Hum... Mais alguma coisa aqui. Aqui... Não tem nada. Beleza. É isso. Não tem mais nada pra explorar. Então vamos. Olha, parece a porta do Hobbit. Lembra a porta do Hobbit? Ai, que lindo! Parece o condado. Nossa, mano. Parece muito o condado, véi. Lembra a casa toda do Hobbit? Lembra? Lembra o condado. Oi. Opa, desculpa. Nossa, mano. Que lindo. Olha, tem um fantasma ali. Que da hora. Briscou a bunda do cara. Gatinho. Pss, pss, pss. Pô, fofoqueiro. Tudo comentando. É, então. Você viu o povo fofoqueiro? Ui. 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 Ai. Não sei que eu não consigo fazer nada. Nossa, mas eu sou uma morta de fome. Eu saio comendo tudo que tem pela frente. Oi. Oi, gatinhos. Ninguém quer falar comigo, beleza. Olha, eu precisava de um desse aqui na minha casa, hein? Pra regar minhas plantas. Beleza, vambora. Muito bem. Muito bem. Ah, coruja. Oi. Será quanto vai custar comprar um homem de dragão no mercado dele? Foi. Obrigada. Não consigo me imaginar no centro de toda aquela tensão. Principalmente com todo mundo querendo ver o quanto você já sabe. Não me preocupo. Tenho muita coisa pra recuperar. Não me preocupo. Não me preocupo com isso. Sei que vou ficar bem. Mesmo assim, isso é bem incomum. Você deve estar se sentindo... Fora de lugar. Não, tô de boa. Mas é claro que logo você vai mostrar o seu valor na Lufa-Lufa com trabalho duro. Eu também sou assim, sabe? Mas às vezes eu acho que eu devia ter ido pra Corvinal. Tenho uma inteligência notável. Pelo menos é o que sempre me dizem. Ah, metida. A propósito, me chamo Lenora. Lenora Everly. Eu não quero te atrasar. Você tem muito o que fazer. Opa. Bugou ali. Foi um prazer. Você acha que deveria ser da Corvinal? Você acha mesmo que devia ser da Corvinal? Bom, meus irmãos eram de lá. Agora trabalham no Ministério. Acho que a inteligência está no nosso sangue. Minha tia era da Grifinória. Mas eu e ela tínhamos muito em comum. Determinação, bravura, audácia. O velho chapéu seletor tinha opções de sobra comigo. Você acha mesmo que devia ser da Corvinal? Bom, meus irmãos eram de lá. Agora trabalham no Ministério. Eu cliquei de novo. Foi mal, chat. Eu tenho que delegar. Mas eu e ela tínhamos muito em comum. Determinação, bravura, audácia. Nossa, nem um pouco humilde, né? O velho chapéu seletor tinha opções de sobra comigo. Tá. Foi um prazer te conhecer, Lenora. É claro. Adieu. Não gostei de você. Eu consigo falar com o fantasma? Eu queria falar com o fantasma. Nossa, gente. Mas eu como tudo. É impressionante. Olha. Tudo que eu vejo eu como. Que morta de fome, né? Gatinho. Gatinho. Será que tem mudança física? Tomara que consigam apanhar ele. Se até os alunos se perdem no castelo, imagine um gato. Sei que você vai achar o caminho sem problemas. Quer dizer, no começo parece complicado. Eu ainda me perco às vezes. A propósito... Nossa, engraçadinho você, hein? Obrigada. É um prazer ter você na nossa casa. Sou o Arthur. Agradeço. Muito prazer. Aquele gato é seu? Não. Acho que é de alguém do primeiro ano. Infelizmente, não tenho nenhum bichinho. Minha mãe não gosta muito deles. Principalmente dos mágicos. Que pena. Acha criaturas mágicas incríveis. Acho que concordo com a sua mãe. Não. Que pena. Acho criaturas mágicas incríveis. Sinto muito ouvir isso. Eu acho as criaturas mágicas incríveis. Isso é o melhor de Hogwarts. Pelúcios, besouros da melancolia, tronquilhos. Eu pensava que ele só existiu nos livros. Uma vez meu pai levou um pufoso pra casa. Pufoso. Minha mãe ficou uma fera. Enfim, vou conferir se os alunos do primeiro ano pegaram um gato. Simpático ele. Não quero que eles se atrasem no primeiro dia. Já teve um animal de estimação? Já teve um animal de estimação, Arthur? Não. Minha mãe é trouxa. E assim que o pufoso do meu pai enfiou a língua no nariz dela, ele voltou direto pra loja. Tua mãe é trouxa mesmo. Foi um prazer, Arthur. E boa sorte na busca pelo gato. Obrigado. Tente não se perder no castelo também. Tua mãe é uma trouxa mesmo, por não querer bicho. Ah, tio. Você não costuma agir assim. Tem algo errado. Ah, olá. Chegou na Lufa-Lufa agora, né? Muito prazer. Sou a Adelaide. Prazer, Adelaide. O prazer é tudo meu. Está tudo bem? Ah, sim. Estou só um pouco distraída. Recebi uma carta do meu tio. Proxê é seu pai que não ficou com bicho. Estão circulando alguns boatos. E é a mãe dele que não gosta de bicho. É verdade mesmo que o dragão quase te engoliu? É. Sim. Isso porque não era pra falar. E como que as pessoas já sabem? Tem já. Tem certeza de que está tudo bem com o seu tio? Ah, sim. Ele está se preocupando. Viajando ao trabalho. Mas foi ela que falou? Nada com o que se preocupar. Agradeço, Adelaide. A gente se vê. É claro. E boa sorte. Obrigada. Por que todo mundo... Por que todo mundo está me desejando boa sorte? Opa. Oi. Oi. Eu também não. Sei lá, porque ele sabe aí, então. Sim, senhora. Pode deixar. Nomes? Nomes? Sim. Suas provas de níveis ordinários em magia. Elas determinarão que tipo de carreira poderá seguir quando sair daqui. Depois de conversar com o diretor e com o departamento de educação mágica no ministério, elaboramos uma coisa extraordinária para garantir o seu sucesso. E aí, caralho. Ai, que lindo. Essa porra. Caralho, o que foi isso? O que foi isso? É um guia de campo do mundo. Ele vai ajudar você a acompanhar seu aprendizado para dominar o que se espera de alguém do quinto ano. Seria uma boa ideia tirar todo o proveito desse recurso extremamente valioso. O que é isso? Eu não presto atenção, chat. O que é? Agradeço, professora, mas como assim ele vai rastrear o meu aprendizado? Talvez suas dúvidas sejam respondidas na prática. Guia de campo, ah, tá. Venha comigo, vamos fazer um teste. Eu tenho TDAH, gente. Então, às vezes eu não consigo prestar atenção. Por aqui. O guia vai te dar oportunidades de praticar sua magia e aprender sobre a história dos bruxos. Eu teria adorado um guia de campo na minha época de estudante. O guia também vai te ensinar a ficar alerta e prestar atenção ao seu entorno. Perto de mim. Só não tem o TDAH? Acho que vai ter mais uma fruta enquanto esse. Lance revelio nele e veja o que o guia tem a dizer. Ah, tá. É aqui. Revelio. Que fantasma maluco, você viu? Livro de receitas de elfo doméstico. Páginas do guia. Dizem que este livro contém algumas das receitas originais de Elga Ruffepuffe. É uma coletânea das receitas favoritas dos alunos de Hogwarts ao longo dos séculos. Alguns pratos, como ameixas dirigíveis em conserva, provavelmente são para aqueles de paladar mais refinado. Você acabou de desbloquear um desafio de guia do campo. O seu progresso nos desafios aparece aqui. Hummm. Desafios do guia de campo são a única maneira de obter pontos de experiência. Uou. Esse é seu nível de magia. XP obtida de desafios aumenta o seu nível e poder. O seu guia de campo monitora o seu progresso atual no desafio. Seleciona o menu de desafios para continuar. Ah, que legal. Desafios. Nossa, que da hora. Ao coletar sua primeira página de guia de campo, você desbloqueou uma nova categoria de desafios. Novos desafios que você desbloquear durante sua aventura aparecerão aqui. Selecione páginas do guia de campo para continuar. Nossa, eu tenho muita coisa. Sala precisa, exploração, missões, combate e guia de campo. Cada desafio tem níveis. Recompensas especiais são liberadas a cada nível que você completar. Desde aparência a melhorias essenciais. As recompensas devem ser coletadas no menu de desafios. Acesse o menu com frequência para coletar recompensas que você desbloqueou. Ah. Isso que duas horas foram só o tutorial. Nossa, mano. Esse jogo tem quatrocentas horas. Fique de olhos abertos para outras oportunidades como essa, dentro e fora do castelo. Sim, senhora. Pô, gente, eu tô com fome. Ah, bem na hora. Ocasião perfeita para te mostrar como usar as chamas de flu para viajar mais rápido. Seu guia de campo contém o mapa do castelo. Abram e encontrem o salão central. Você descobriu um ponto de viagem rápida das chamas de flu. Você pode abrir o mapa a qualquer momento para fazer uma viagem rápida para qualquer chamas de flu descoberta. Ah, que bonitinho. Hogwarts é dividido em duas áreas principais. O lado esquerdo do mapa é onde os alunos e professores moram. E inclui as salas comunais das casas e o salão principal. Selecione a região do salão principal para continuar. Ah, que legal. Nessa tela você pode ver as chamas de flu disponíveis na região. Chamas de flu verde representam as chamas que você descobriu, incluindo sua sala comunal. Chamas de flu cinza revelam o local de chamas não descobertas. Teremos tartar fit? Não. Hoje é outra coisa. Selecione a região do anexo da biblioteca para continuar. A professora Isa exibiu que as chamas de flu do salão central para você. Rode pelo mapa. A, D, e faça uma viagem rápida até as chamas do flu central com... Não sei se era isso que era para fazer. Enfim, chegamos. E que economia de tempo. Essas escadas levam direto ao salão central. Meu Deus. Você pode chegar mais rápido a vários lugares a partir do salão central. Meu Deus. Tem sempre alguma coisa acontecendo aqui ao coração da colmeia. Nossa estação King's Cross, por assim dizer. Meu Deus. Que coisa linda. Isso é tudo por enquanto. Você deve participar das aulas de feitiços e defesa contra as artes das trevas hoje. E gostaria que fosse a transmídia o quanto antes. Para repor os suprimentos que perdeu no caminho até aqui. Agradeço, professora. Pode me contar mais sobre aulas de feitiços? O que é defesa contra as artes das trevas? O que é Hogsmeade? A senhora disse Hogsmeade, professora? Hogsmeade é a única aldeia só de bruxos na Grã-Bretanha. E abriga diversas lojas e bares. Você poderá encontrar todo o material escolar que precisa em Hogsmeade. Creio também que você aproveitará algumas cervejas amanteigadas com os amigos... Eu sou menor de idade, filha. Não posso tomar cerveja. O que aprenderei na aula de feitiços? Exatamente o que se espera. Magias, feitiços, azarações, tudo muito útil. Acho que vai gostar do professor... Professora doida. Ele é um bruxo esperto, divertido e um professor talentoso. Pode me contar mais sobre a aula de defesa contra as artes das trevas? Mas sem manteiga no lugar de álcool. A defesa contra as artes das trevas, como o nome sugere, ensina como se defender contra o mal que espreita além dessas paredes. Dominar defesa contra as artes das trevas é pré-requisito para quem deseja se tornar auror. Temos sorte de ter a talentosíssima professora Reza... Sim, ele é muito fofinho. Ele não tem falado sobre os eventos que antecederam sua chegada. Especialmente o que aconteceu depois daquele terrível ataque de dragão. Suspeito que envolva mais do que uma mera busca por objetos e uma viagem até o castelo. Agora tem um barzinho. Isso é verdade. E suspeito que envolva mais do que uma mera busca por objetos e uma viagem até o castelo. Ah, então. Eu tenho que ficar quieta, né? Porque ele falou pra deixar só entre ele, né? Então eu receio que não. Sinto muito, professora. Mas não aconteceu nada além disso. Hum. O professor Figg disse algo muito parecido. Ah, boa chat. Falando nele... Boa chat, boa. Quase caímos no bait dela, hein? Quase caímos no bait dela. Ah, a senhora pode levar todo o crédito, professora. Para quem começou agora, parece ter uma rara aptidão para magia. Hum. Fico feliz em ver que chegaram bem. Com barcos e carruagens de Hogwarts em perfeitas condições, vocês escolheram o caminho de um dragão. Eu não diria que escolhi o caminho do dragão, professora. Infelizmente, parece que fomos escolhidos. É. Muito bem. Chega de conversa. O que ela tá insinuando essa véia do caralho aí? Professor Figg, o senhor poderia explicar os detalhes do mapa do guia de campo? É claro. Obrigada. Essa véia do caralho. E lembre-se de usar seu guia de campo. Ele será de grande ajuda. Ah, para mim também. Já que vou utilizá-lo para monitorar o seu... Ah, me solta, porra. Sim, professora. Me larga. Eu vou para a minha sala de aula depois de assistir as duas aulas de hoje e explicarei melhor as tarefas que mencionei. E talvez até enviar você a Hogsmeade para pegar os suprimentos. Tá horrível esse chapéu. Configurações. Inventário. Equipamento. Isso. Incessório para a cabeça. Não quero. Isso. Obrigada. Volta. Eu quero mudar o cabelo dela. Incessório para a mão. Ó, novinha. Ó, cachecol. Ah, não tem como mudar o cabelo. Inventário. Gente, não tem nada. Coleções. Nossa, mano. Tem muita coisa, velho. Olha. Ah, é o que a gente desbloqueou na Twitch? Caixa de qual o conteúdo adicional. Como que eu faço para equipar isso aqui? Ah, não dá para equipar. Desafios. Mapa. Nossa, muito bonito isso aqui, velho. Missões. Conhecendo o Hogwarts. Da hora. Beleza. Beleza. Bora. Ah, ficou chave, hein? Ficou chave. Gostei desse cachecol. E a lovinha. Ficou legal também. De mesmo. Esperava te encontrar hoje antes de você se concentrar nos estudos. É impressão minha ou você evitou a todo custo as perguntas da professora Weasley sobre a nossa chegada? Não, eu tentei evitar. Eu tentei. Eu fiz o meu melhor. Mas tenho certeza de que ela suspeita que não estamos sendo totalmente francos. Sim, bem. A professora Weasley é uma bruxa brilhante e astuta. Você fez bem em não contar os detalhes por enquanto. Ainda não sabemos aonde esse caminho vai nos levar. É, a gente quase caiu. Talvez ele exija do seu tempo mais flexibilidade do que ela gostaria. E ela pode se sentir obrigada a compartilhar detalhes com o diretor que deveriam ficar entre nós. Entendi, professor. Ótimo. Agora, por mais competente que seja, acredito que a sua habilidade exige um treinamento adequado. Felizmente, você tem um excelente time de bruxas e bruxos para te guiar. Eita, a bruxinha rabuda. E para que a professora Weasley não me repreenda novamente, que tal eu mostrar o belo encantamento que incluímos no mapa do guia de campo? Por favor. Por favor, né? Isso representa as missões principais. Concluir as missões principais, avança a história se bloqueia novos recursos e concede XRSP. Algumas missões são bloqueadas por requisitos de feitiço ou nível. Nesses casos, você precisará ter nível ou ter feitiço necessário para ativar a missão. Novos feitiços podem ser obtidos completando as tarefas dos professores ou como recompensa por completar missões. Rastreie qualquer missão disponível. Aula de feitiço. O mapa do guia de campo mostra que a sala de aula do professor Rony fica na ala de astronomia. Este castelo é enorme. Talvez eu precise usar a bússola encantada no guia de campo para encontrar. aula de defesa contra as artes das trevas. O guia do campo mostra... Leviosa. Ah, Leviosa! Leviosa. Not Leviosa. O mapa foi encantado para te guiar melhor. Isso vai ser muito útil mesmo. Agradeço. Parece que você terá um dia cheio com aulas e uma viagem a Rocksmeade para fazer compras incluindo sua varinha. Eu quero comprar minha varinha. Você vai gostar do Sr. Olivaras. Ele é um excelente artesão e um bom amigo. Entrarei em contato quando tiver mais informações sobre o nosso relicário misterioso. Por enquanto, seu foco são as aulas. Seus gnomes dependem das magias que você aprende e a dominar aqui no castelo. missão concluída. Missão concluída. Conhecendo Hogwarts. Lance Bússola Encantada. Novo item desbloqueado. Sua Bússola Encantada levará você a qualquer coisa que esteja rastreando. Ah, que legal. Pera, o que é isso aqui? Olivaras é... A Samantha me chama de excêntrica. Mas é essa pintura. Nunca reparei nela antes. Se eu conheço Hogwarts e eu conheço bem, uma moldura vazia não aparece do nada. Que coisa aí? Talvez eu dê uma olhada. Descobri alguma coisa? Você estava estudando o quadro. Conseguiu descobrir alguma coisa sobre ele? Eu descobri que usar lumos produz algum efeito. Mas não sei o que fazer depois. Existem outros quadros vazios como esse na escola? Sim, algumas. Pra falar a verdade, esse lugar todo é um enigma. Se eu conseguir solucionar esse enigma, vou saber o que fazer com as outras. já é um bom começo. Se eu tiver tempo, posso dar uma olhada. Deve ser entregante. Já quebrei a cabeça por tempo demais. Espero que você tenha mais sorte do que eu. Ah, miss... A vez que encontrar alguma coisa que possa jogar uma luz sobre esse mistério. Nossa, pior que é a missão... Isso aqui é a missão secundária, né? Descobri o segredo do quadro. Fudeu. Eu acho que isso é a missão secundária. Oh! aqui embaixo? Aqui embaixo? da pintura. De volta pra sua moldura, pequena mariposa. Ai, do nada, uma mariposa? Sai daqui! Coloca a mariposa de dentro. Eita porra! Ó! Você possui recompensas não coletadas disponíveis no menu de desafios. Desafio concluído. Colete páginas do guia de Hogwarts. Tá, peraí. Como que faz pra ver mesmo? Coleções. É coleções? Ah, eu não lembro onde que era. Como que faz? Desafio, missões. Aqui, recompensa. Como uma mariposa atraída pela moldura. É melhor eu falar pra Leon que eu resolvi o mistério. Fale com a Leonora. Recompensa. Ué. Mas onde que eu pego a recompensa? Ah, em aparência, né? Invitário. Equipamento. Ué. Eu tenho que falar com ela primeiro? Eu acho que eu tenho que falar com ela primeiro. Cadê aí? Ela tá ali em cima. Ai! Desafios, não era? Acho que eu tenho que falar com ela primeiro. Lenora, resolvi o mistério daquela pintura. Solucionou? Como? Eu segui as pistas. Não vou dizer. Eu segui as pistas. Eu achei o lugar mostrado na pintura e depois usei lumos pra guiar uma mariposa de volta à moldura. Faz sentido, eu acho. Que pena, eu tava tão perto. Você leva jeito com o Enigmas. A Nath também. E o Amity. Mas ele exagera na explicação. Bom, fico feliz que alguém tenha conseguido. A mariposa devia ter pensado nisso. Ah, agora sim. Coleção atualizada. Ah, mano. Pior que minha câmera fica na frente de qualquer jeito. Uhul! Subimos de nível. É, peraí. Ai, vai fechar o jogo. Ai, ai, ai. Não, deixa eu salvar, deixa eu salvar, deixa eu salvar. Configurações. Salvar jogo. Pronto. Deixa eu mexer aí na câmera, porque a câmera... A câmera e o Pix. Tô na frente das coisas. Esse aqui também. Pronto. Acho que agora vai. Ah, mano. De qualquer jeito, a câmera fica em cima. Coleções. Não tem problema, segue o Bairi. Ah, então. Mas e agora? Onde que vem? Ah, fechou o jogo. Ah, ah. Ai, ai, ai. Bom, todas que eu ouvi, o jogo fechou? Ah, ah. Ah, ah. Então não é só eu? Olha. Ah. Vocês viram? Ah, vocês viram? Ai, peraí. Minha lumináriazinha. Como que era o nome do duende ali? Não é duende. Como que era? O elfo? Parecia ser o elfo. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Temos mal otimizado, travando tudo, mas fechada, não tinha visto. O que é aquela luz ali em cima? O que está aprontando agora? Ah, tá. Oxi. Ah, foi o quadro que falou comigo. Eu gosto de explorar, gente. Eu gosto de explorar. Eu quero explorar. Opa, que isso? É um inimigo demais, isso aqui? Ah. Tem isso nos quatro pontos da sala, será? Não. Doutrina perpétua, labor, labor e persevoluptas. Deve ser latino. Caralho, que jogo bonito, velho. Na moral. Tá tocando... Opa! Oi. Fechei mais um. O que você tá fazendo aqui, meu filho? Tá fumando maconha? Olha, parece o Dumbledore. É você, meu filho? Ah. Tinha mais alguma coisa. Uma pitada de baço de morcego em pó, eu acho. Ai, gente. Que lindo esse jogo, velho. Opa. Opa. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem algum enigma aqui, então. Uma chave. Aqui, porra. Pera aí, então. Vamos lá. 17 e 21. Então, pera. Mas eu tenho que achar os outros. Onde que estão os outros? Então, é o ponto de interrogação. Número 11. Ih, sei lá que porra de bicho aquele. Mas aí, teria que estar aqui as outras coisas, né? Cadê? Esse é um triângulo? Tinha que ter um bagulho pra rolar aqui. Eu vou querer descobrir esse enigma agora. Onde tem mais trem pra rolar? Aqui, será que tem? Aqui tem? Não, aqui não tem. Aqui não tem. Aqui também não tem. Vamos subir, subindo, 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 subindo. Não. Aqui tem? Essa porta. Aqui lá ali embaixo. Ó, tem outra coisa pra abrir aqui. Nossa, mas é enorme isso aqui? Meu Deus do céu. Oi, tudo bom? Tudo bom? Opa! Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nossa, Jade! Olha que lindo, Hogwarts! Ah, mano... Caralho, que jogo perfeito. Meu Deus do céu. Meu amigo... Mas morra da Sonserina! Eu vim parar na Sonserina. Eita, chat. Eu vim parar na Sonserina. É melhor voltar. Me dá licença, obrigada, de nada. Invadindo minha casa. Eu vim para a nossa Sonserina. Tá, vamos... Onde que eu tenho que ir mesmo? Eu não quero mais resolver aquele enigma. Eu tenho que vir pra cá. Beleza. Ô, porra. Não quero mais resolver aquele enigma. Eu cansei. Coi, 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 coi. Olha, que lindo. Ué, tá chovendo? Do nada começou a chover. Um gatinho! Ah, gatinho! Eu consigo fazer carinho no gatinho. Que fofo. Oi, pessoal. Ó, pote de... Mais um lugar que a gente achou chato. Meu Deus. Ah, eu tenho medo de palhaço. Kate, Kate, Kate! Por favor, ignorar. Corre, corre, corre! Isso que passa? Isso que passa? Isso é o seu melhor? Vovada! Levioso! Professora Hackett! Leviosa! Talvez vocês cheguem a ter poder suficiente para explodir uns aos outros. Alunos chegam todos os anos e só há um crânio de dragão negro das Ilhas Hébridas. Um símbolo do grande ataque dos caçadores de 1878. Sei que ouviram falar. Bom, devem estar se perguntando como uma velha derrubou sozinha o maior cartel de caça a leste do país de Gales e viveu para contar a história. Sabedoria. Aos sábios, a idade importa muito pouco. Hoje vamos rever o feitiço que me salvou da morte pelas mãos dos bruxos das trevas mais vezes do que consigo me lembrar. Levioso. Levioso? Um feitiço de levitação? Levioso! O componente pego de surpresa se torna fraco. Quer se defender, Sr. Priewit? Não? Uma coisa que aprendi como inominável é o valor da simplicidade. Principalmente no calor da batalha. Agora, vamos praticar o que aprendemos. Aos poucos. Vou aprender a fazer leviosa. Firmar a varinha e ir para a trajetória de cima. Tá. O que é leviosa? Levioso. Por que eles estão falando levioso? É leviosa. É leviosa, não leviosa. Agora, vamos tentar algo um pouco maior. Bora. Manda, manda braba. Vamos começar pelo feitiço básico. Viu como o boneco desviou o feitiço? Não. Dessa vez, lance levioso primeiro e depois o feitiço básico. Lembre-se, um oponente pego de surpresa se torna fraco. Levioso. Bom, agora o feitiço básico. Muito bem. Easy peasy. Muito bem. Mas a melhor forma de praticar é duelando. Vamos começar com vocês. Aí, Rafael. Você aí. Doelina tem suas marcas. Hora das boas vindas de Hogwarts. Bom, eu quero um duelo justo. Usando apenas levioso, feitiço básico e proteico. É, pequenininha de Sonserina. Vamos começar. Levioso. Essa vai ser fácil. Ai, ai, ai. Boa forma. Esqueci. Toma. Levioso. Levioso. Não tem sorte nenhuma nisso. Eu estou abrindo rápido. Bate. Nossa, eu te destruí, garoto. Se toca. Eu te desafiei e você provou que é capaz. Pontos para a Lufa-Lufa. Iiii. Agradeço, professora Hackett. Fiquei feliz por poder praticar. Lufa-Lufa. Se for parecido com o que vi hoje, podemos esperar grandes conquistas suas. Eu exijo que meus alunos sejam excelentes, são capazes de conseguir e vão fazer isso. Duelar na aula é uma coisa, mas enfrentar bruxos das trevas ou duendes, o que é mais provável, é mais complicado que um caldeirão de Grindelow's. Entendi, professora. Sugiro que pratique sempre que puder. Talvez o senhor Salo possa te dar algumas ideias para isso. Caralho, eu tô levando mó liceu de moral aqui, véi. Eu acabei de ganhar o bagulho, dá um 10, futura. Muito bem. Chega de espetáculo por hoje. Estão dispensados. Se souber os feitiços certos, os bruxos das trevas é que vão temer você, não o contrário. Ah, não gosto muito de duelos. Prefiro atividades mais amigáveis. Ah, sempre achei que... Odiarei encarar a professora Hackett num duelo. Revelio! Oh! Você duelou com o Sebastian. Ele é um grande duelista, parabéns. Obrigada. Amassei ele, filho. Bom trabalho. Foi divertido. Foi um duelo e tanto. Todo mundo vai falar sobre isso. Com certeza foi um bom treino. Treino? Não parece que você precisa de mais treino. A propósito, me chamo Sebastian Salo. Não imaginei que você seria tão hábil com a varinha. Talvez não tenha sido seu primeiro. Meu amor, você não sabe de nada. Tive bons combates de varinha. Sim, não tinha usado minha varinha em combate. Na verdade, foi. Talvez eu leve jeito pra isso. Disfarce se quiser, mas você não me engana. Magia exige intenção e talento. Sabe... Eu acho que você vai gostar de um clube de duelos exclusivo e não autorizado. Ai, gente. Sabe, eu acho que você vai gostar de um certo clube de duelos exclusivo e não autorizado. Parece intrigante, parece suspeito, parece integrante. Exclusivo e não autorizado? Conte comigo. Excelente. Eu estava certo sobre você. Se quiser aproveitar ao máximo o seu tempo em Hogwarts, vai precisar quebrar as regras de vez em quando. Seja participando de um clube de duelos secreto ou entrando às escondidas na sessão reservada da biblioteca. Precisa ser muito sagaz pra que não peguem você. Ih, olha o bug na mão dele. Agradeço, Sebastian. Vou ter isso em mente. Ótimo. Foi um prazer. Tenho certeza de que nos veremos em breve. Talvez em algum lugar não autorizado. Olha o bug, olha o bug, olha o bug na mão dele. O que eu tenho hoje foi pura sorte ou habilidade. Ah, dá licença. Procure o Lucan Brattleby perto da entrada da torre do relógio, caso se interesse. Até a próxima. Até a próxima. Missão concluída, a aula de defesa contra as artes da Thebius. Uhul. Vá para a aula de feitiços. Onde que fica a aula de feitiços? Olha a aula de feitiços. Puta, fodeu. Vai lá em cima. Não tem como eu passar por ali, não. Não tem. Como que eu sou biscada? Ai, o bebê não... Foi mal, meu amigo. Perdão. Que bom educada eu, né? Para cá. Com licença, eu estou passando. Estou atrasada para a minha aula de feitiços. Essa aula de feitiços, eu estou passando. Obrigado.